A triste notícia é o pessoal que infelizmente acaba de chegar ao falecimento de um ex-ator Mirim, que infelizmente vai deixar muitas saudades. Ele fez parte da infância de muitas pessoas. A notícia pegou muitas pessoas de surpresa logo após que a notícia foi confirmada através do site de notícias. Ele morreu anos após um longo período de tratamento contra um câncer no cérebro. A morte do artista vem a público em depoimento da irmã dele e também da atriz Berlin no site de Hollywood Report. Isto mesmo, pessoal, estou falando do querido ator Mirim, de clássicos de filmes da década de 70 e 80. Faleceu aos 56 anos hoje após uma longa batalha contra um câncer. Para quem não sabe, o ator Mark Jepin tinha 11 anos quando despontou para a fama em Hollywood com o astro de Tubarão 2. Se vocês recordam disto, pessoal, deixe aqui nos comentários. E se você lembra também do filme que ele fez o Tubarão, comente aqui também. E agora vamos para a outra notícia. Um dos queridos, né, gente, aí da televisão, que infelizmente não está mais, né, pessoal, atuando nas novelas. Estou falando aí, gente, do querido ex-ator Mirim, Pedro Malta. Isto mesmo, pessoal, para quem não sabe, né, gente, ele estreou há muito tempo na televisão, mas ficou bastante conhecido pelos seus personagens em novelas, principalmente em Coração de Estudante. Quem se lembra aonde ele protagonizou o filho, né, pessoal, com o ator aí, Fábio Assunção. Pois bem, gente, ele se afastou, né, pessoal, deixou aí de trabalhar como artista. Então, pessoal, lembram dele? O ex-ator Mirim, Pedro Malta, exibiu, gente, aí agora há pouco fotos com seu filho no colo. E a fofura do bebê roubou cena. O ex-ator Mirim, Pedro Malta, explodiu o fofurômetro das redes sociais. E mostrou, né, gente, as fotos do seu filho, que se chama Dante, de três meses, fruto do seu casamento com Fernanda Malta. O rapaz celebrou o crescimento do herdeiro ao registrar o momento de dois com looks combinado, pessoal. Mi, mi, mi. Ah, é um tiquinho de Fernanda, brincou ele sobre o herdeiro. Nos comentários, os internautas falaram sobre o bebê. Tão lindo, disse um seguidor. Bolinha de amor declarou outro. Ele é a cara da mãe, comentou mais um internauta. Vale lembrar, né, gente, que Pedro Malta e Fernanda Lacerda se casaram em maio de 2021. Longe da TV, o rapaz estudou rádio e TV para trabalhar por detrás das câmeras. Ele ficou conhecido pelos seus trabalhos na TV durante a infância. Ele atuou nas novelas Coração de Estudante, Cubana Khan, ambas da Globo, né, pessoal? Se você se recorda, meu querido artista, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.